Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é só orando Que eu encontro paz O vento da aflição Quer apagar o fogo Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Tô buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for com tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse ali Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Se não for com tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for com tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for com Tua presença, acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma, Senhor Acalma o meu coração 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 Acalma o meu coração